Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Cardoso, eu sou estudante de jornalismo na Universidade de Brasília e também sou bolsista de iniciação científica pelo PROIC, o NB. Bem, o nome da minha pesquisa é O Jornalista Brasileiro e Sua Iniciação Profissional no Mercado de Trabalho e ela tem dois objetivos principais, compreender a maneira como jornalistas, em especial jornalistas online, constrói suas trajetórias a partir de motivações pessoais, dos contextos de escolhas e das habilidades que são exigidas pelo mercado de trabalho e entender o papel das instituições de ensino, dos estágios e dos programas de treininho no processo de inserção. Como o mercado de trabalho para jornalistas no Brasil está passando por um processo de precarização, eu quis entender como o jornalista constrói sua inserção profissional, como ele lida com as limitações e os constrangimentos impostos pelas instâncias de formação e pelo mercado de trabalho e que estratégias são adotadas por eles para conseguir o primeiro emprego. Para isso, foram analisadas 21 entrevistas biográficas feitas de forma semi-dirigidas com jornalistas online. As entrevistas foram realizadas pelo orientador da pesquisa, o professor Fábio Henrique Pereira, entre 2018 e 2019. Durante a análise das entrevistas, eu foquei nas informações que estavam relacionadas à formação dos entrevistados nas universidades, foquei também nas informações sobre os estágios e os programas de treininho feitos durante a graduação e analisei as opiniões deles sobre o mercado de trabalho. Essas informações coletadas foram categorizadas em três tabelas de indução analítica e que resultaram em seis tópicos principais, que são formação, estágio, programa de treininho, estratégias para conseguir o primeiro emprego, como conseguir o primeiro emprego e opiniões sobre o mercado de trabalho. Os resultados mostraram que a formação superior não é considerada suficiente no preparo para inserção profissional por causa da falta de uma experiência prática maior nos cursos de graduação. Mas, embora os entrevistados tenham essa perspectiva, a formação superior tem um peso significativo, já que todos eles fizeram um curso superior. Foi observado que o ingresso nas universidades é uma estratégia geralmente adotada para se ter uma noção do que é o jornalismo, também para que os profissionais comecem a construir suas redes de contato, algo que pode fazer diferença na hora de conseguir o primeiro emprego. Só que essa insuficiência apontada pelos entrevistados, por causa dela, a maioria dos jornalistas precisaram recorrer aos estágios e aos programas de treininho para conseguir essa experiência prática, que, segundo eles, tem um peso significativo no processo de inserção. Também foi observado que os estágios e os programas de treininho são adotados como meios para conseguir o primeiro emprego, para entrar no mercado de trabalho. E um ponto que chamou a atenção foi que, quanto mais cedo o estudante de jornalismo comece a estagiar, melhor. Ter a experiência já nos primeiros semestres do curso permite que o estudante passe por vários veículos de comunicação e tenha a oportunidade de atuar tanto nas assessorias de comunicação ou de imprensa, quanto nas redações de analíticas. No entanto, essa necessidade de acumular experiências de estágios como uma estratégia de inserção pode indicar o maior processo de precarização do jornalismo no Brasil, já que a disputa por vagas começaria antes mesmo do profissional adentrar o mercado de trabalho. Em resumo, a compreensão geral dessa pesquisa é de que os jornalistas brasileiros se preocupam bastante com a experiência prática das atividades da profissão e a ver como um fator diferencial no processo de inserção. Portanto, os caminhos passados pelos profissionais, além de serem motivados por razões pessoais, têm como objetivo alcançar essa experiência. E por causa das limitações presentes nas instituições de ensino, os estágios em primeiro lugar e os programas de treininho em segundo lugar acabam sendo as principais formas para adquirir essa experiência prática. e os estágios têm um papel fundamental na hora de conseguir o primeiro emprego. Mas como essa pesquisa adota uma perspectiva qualitativa e não realizou uma análise focada na grade curricular de jornalismo nos cursos das universidades brasileiras, outros estudos são necessários para o maior atendimento dessas questões. Bem, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Obrigado.